Boa, boa rapaziada, como vocês estão? Tudo de boa rapaziada, eu tô de boa mano, espero que vocês também estão de boa No vídeo de hoje, família, eu vou estar mostrando pra vocês o novo bug da M1014, mano, da 12V, a famosa 12V, pra quem não conhece Então já deixa o likezão, já se inscreve no canal, mano, esse vídeo tá bravo, mano Com esse vídeo aqui você vai dar sua capa de 12V, eu vou estar ensinando aqui o jeito mais fácil do bug, tá mano O bug é muito simples, tá chat, você vai fazer só um movimento, mano, vai dar sua capa, tá família Então, sem enrolações, bora pro vídeo, deixa aqui nos comentários qual vídeo vocês querem que eu trago, tá Rapaziada, qual vídeo vocês querem que eu trago aqui amanhã ou depois de amanhã, tá gente, pra me dar aquela moralzinha Tamo junto, é nóis, e lembrando que tem vídeo de segunda a sexta aqui todos os dias, é nóis E bora pro vídeozão, tá família, mano, é muito simples, tá rapaziada, esse bug aqui é até mais fácil pra quem é meu baile Tá, mas quem é emulador dá pra fazer de boa, que eu sou emulador, faço tranquilo esse bug também, tá Eu vou ensinar aqui pra vocês, chat, que você já pode começar a treinar, tá, porque esse não é um bug que você faz da sua capa Você precisa só ajustar um pouquinho de nada na sense, pra você nem deixar sense com sense, é só pra não deixar passar da cabeça De resto, mano, vai grudar certeiro na cara do cara, tá, família, não tem segredo Então, bora lá, família, vou pegar aqui a 12 véia, tá, e primeiro aqui eu vou fazer, chat, pra mostrar pra vocês, tá ligado, ó O negócio não tem erro, literalmente posso estar grudado com o cara aqui, ó, não tem erro, tá, família, literalmente não tem erro Ah, mas o cara tá parado, com o cara correndo também serve tranquilo, tá, o cara correndo também serve de boa Não tem nenhum problema, mano, o negócio é muito bom, vou até mostrar aqui no treinamento também os caras correndo aqui, tá, chat Pra vocês verem, vamos ver se vai com os caras correndo aqui, pra vocês verem, tá, chat, que o negócio não tem erro não, tá, família O negócio aqui é do bom, mano, correndo, voando, voando é complicado, falei, chat, mas o cara de qualquer jeito não tem problema, tá, vamos ver se esse cara aqui corre Vai ficar daí, meu parceiro E é isso, para de se mexer, seu miserável Seu filho de rapariga, ele se trancou aqui, chat Mas, mano, negócio 100% funciona, tá, rapaziada, o cara pode estar correndo, pode estar voando, pode estar lá em cima, seu peito Brincadeira, chat, mas de tudo que é jeito funciona, tá, família, e, mano, encata só em cheio, mano, vocês podem encatar só em cheio, tá, família Então, o negócio é coisa boa de verdade, então, bora pro bug aqui pra ensinar pra vocês Ih, voltei, foi tudo, chat, deixa eu começar de novo Bora pro bug aqui pra ensinar pra vocês, mano, é básico, simples, tá, chat, eu vou ensinar aqui Você vai fazer aqui, provavelmente, se você já tiver, se você já tiver com aquela sense que você sobe capa e a mira não passa da cabeça do cara Gruda no peito ou capa, você vai conseguir fazer isso de boa O problema é você ter uma sense muito rápida, mas se você tiver também uma sense muito rápida, você abaixa um pouquinho, não tem problema, tá Porque isso aqui vai ser muito bom você fazer, chat, que isso aqui é coisa boa Então, bora lá Primeiro, você vai fazer esse movimento aqui com a mira de atirar, tá, vou ensinar aqui pra vocês, tá, ó, clicar aqui Colocar aqui mais, né, pra vocês conseguirem ver de boa Você vai fazer esse movimento aqui, chat, ó, vou ensinar pra vocês, tá Eu tô aqui, você vai jogar a mira pra baixo, isso mesmo, pra baixo, do tiro Você vai segurar pra baixo e subir capa Rápido e também com consciência Eita, miséria, rápido e também com consciência, tá Que merda desse aqui, deixa eu jogar pro lado Ô, meu Deus, buguei tudo Ô, miséria Calma, aí foi Aí joga pra baixo e pra cima, tá, família, não tem segredo Pra baixo e pra cima Vou tentar fazer aqui com a setinha Só que com a setinha, não sei se eu vou acertar, porque é muito ruim, tá Mas você vai fazer, ó lá, bugando na lógica Eu puxando na lógica, é muito ruim de puxar aqui, que às vezes eu puxando na lógica Às vezes eu clique errado Mas você vai jogar pra baixo e pra cima Agora foi, tá vendo, chate, ó Ó, puxando na lógica de novo Mas é muito ruim fazer aqui, chate Deixa eu mudar aqui, rápido Não, vou mudar não, vou fazer assim mesmo Deixar a mira aqui que eu não vou errar agora não Você vai jogar pra baixo e pra cima, tá, gente, chate Vai catar só na cara, não tem erro Tá, ó, pra baixo Meu Deus, agora puxando na lógica Pra baixo e pra cima, tá vendo, chate, ó Pra baixo e pra cima Tá vendo, chate, ó Meu Deus, puxando na lógica de novo Pra baixo e pra cima A mira tá no peito do cara, ó Você faz o bug, a mira sobe Meu Deus, que é na lógica, velho Tá vendo, chate, ó Aí, ó, tá vendo, ó Então é só na cara Porque aqui é muito ruim de fazer na setinha do mouse, mano Literalmente muito reto Da hora fazer aqui com a mira grudada Pra quem é, meu, bairro, é mais fácil que é no dedo Então, mano, é muito de boa Tá, família, então bora lá É, aqui só atirar não Eu vou mostrar que eu tô subindo capa Tá vendo, chate, ó Só atirar reto Eu vou mostrar que eu tô subindo capa bem aqui, ó Tá vendo, ó Mas o movimento que eu faço é isso aqui, ó Tá, jogo pra baixo e subo Tá, chate, que você vai ver que vai dar só capa, ó Não tem erro, família Ah, e com o cara correndo O que que eu faço? Com o cara correndo você vai fazer diferente Se o cara estiver correndo pra direita Você vai fazer isso aqui, ó Jogar pra baixo Meu Deus, é muito ruim fazer com a setinha Jogar pra baixo e contornar o cara Rápido Tá vendo, chate, ó Rápido, ó O negócio tá gato Tanto da hora ou analógico aqui, chate Que agonia Aí o cara que estiver correndo pra esquerda É a mesma coisa Joga pra baixo e contorna pela esquerda, mano Que a mira vai sair do peito E grudar na cabeça do cara, tá, chate? Então é coisa bem simples mesmo E é coisa boa, chate, né Conforme você vai treinar E eu falo isso por quê, chate? Em questão que você tem que ter a sense Porque se você tiver a sense muito rápido Você vai fazer isso aqui A mira vai passar assim, ó Vai passar assim, ó Tá vendo, chate, ó Você vai dar o tiro Vai passar na cabeça do cara Ele não vai catar em ninguém Você pode estar fazendo até certo Mas por causa da sense que passa Entendeu, família? Então, mano É coisa boa demais, tá, família? Então, a gente lá que tá chegando Deixa o likezão Se inscreve no canal O bugzão é esse Tá um bug bem simples mesmo Tá? Se a mira estiver passando Você abaixa pouca sense Se a mira grudar muito no peito Às vezes é porque você tá fazendo errado Porque você deixando a mira no peito Você fazendo Já vai dar só capa Tá, família? Não tem erro Então, tamo junto é nóis O bugzão foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão que gostou Se inscreve no canal Vídeo bem curto mesmo Só ensinando aí E tamo junto é nóis, família Fui